Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você se tornar um testador beta do WhatsApp. Hélio, o que é um testador beta do WhatsApp? Quando você se torna um testador beta do WhatsApp, você recebe primeiro as novidades que vão chegando aí no WhatsApp. O WhatsApp vai lançando aqueles recursos novos e vai mandando para os usuários que são testadores beta e em seguida, depois de algum tempo, ele manda aí para o usuário final. Se você quer ser um desses e receber primeiro os recursos que chegam no WhatsApp, assim que chega o recurso novo, eu já posto também vídeo novo aqui nesse canal. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo para você se tornar um testador beta do WhatsApp e receber primeiro as novidades que vão chegando aí no WhatsApp. Então, já deixa aquele like aí já para fortalecer o canal. Se você não se inscreveu aqui, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal. Então, vamos lá, pessoal. Vou estar mostrando para vocês aqui dois métodos que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você não conseguir em um, no outro você vai conseguir, beleza? O primeiro é esse aqui do site. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse site aqui, tá? Para você estar se tornando um testador beta do WhatsApp. Como eu já sou o testador beta, já aparece aqui em uma conta, tá? Eu vou botar em uma conta aqui, ó. Vou clicar nesse quadradinho. Eu vou mudar a conta aqui do Google, que não é testador beta do WhatsApp, tá? Mudei essa aqui. No meu caso, nesse aqui, por exemplo, para você que não é testador beta, vai aparecer dessa forma. Para você se tornar um testador beta, você vai arrastando aqui para baixo aqui, ó. Para atualizar essa página aqui. Você vai arrastando. Demora um pouquinho, tá? Até vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó. Quando você terminar aqui, vai aparecer um botãozinho aqui para você se tornar um testador beta. Aí você clica nele lá. Aí depois você vai lá na Play Store e vai atualizar o seu WhatsApp. Aí sim você se torna um testador beta do WhatsApp. Esse método aqui demora um pouco, mas ele funciona, tá? Beleza? Vou voltar aqui e mostrar para vocês o segundo método, que é esse aqui. Vou estar deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Diretamente desse site aqui, o APK Mirro, que ele está disponibilizando sempre atualizado. Sempre que você abrir esse link aqui, ó, vai estar sempre atualizado na última versão beta, tá? Você vai procurar aqui, ó. Por exemplo, WhatsApp Business. Esse aqui é o Business. É aqui, ó. WhatsApp Messenger. Esse aqui, ó. Beta. Essa aqui é a última versão, tá? Aí você vai clicar nessa setinha aqui, ó, para você estar baixando. Clica aqui. Vai aparecer o anúncio. É só fechar. Ele vai carregar dessa forma aqui. Você arrasta aqui para baixo. Pronto. Arrastou aqui para baixo. Aí você vai vir nesse númerozinho que está aqui verde aqui, ó. Tá vendo? Tem esse númerozinho aqui. Você vai clicar em cima dele aqui. Ele vai direcionar para outra janela. Aí você arrasta aqui para baixo novamente aqui, ó. Vai arrastar aqui para baixo. Aí vai vir aqui, ó. Arrasta novamente aqui, ó. Baixar APK. Você vai clicar aqui em cima dele aqui, ó. E automaticamente ele já vai fazer o download. Vai dizer que o arquivo é nocivo, tá? Mas você pode baixar, tá? Clica aqui. Fazer o download mesmo assim. E ele está fazendo o download. Vou clicar aqui. Já abri já direto aqui, ó. No meu caso, ó. Como eu já tenho o WhatsApp instalado, você não vai perder as conversas, tá? É só você clicar aqui, ó. Em atualizar. Quando você atualiza o seu WhatsApp, já se torna um testador beta do WhatsApp. No meu caso, não deu certo porque o meu já está atualizado na última versão, tá? Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho